Fala, trova! Salve, salve! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa, 3kg? Primeiro videozão aí do ano, feliz 2021 pra você! E pra gente começar de um jeito bem diferente, olha o que eu fiz. Se você usa o sistema operacional Windows, você tá acostumado com esses dois barulhinhos aqui, ó. E como geralmente música é curiosa, e eu me incluo nisso, eu fui lá no teclado tirar esse sonzinho do USB e descobri que as notas são, quando você insere, você tem lá, Dó, Lá, Fá, Mi, e quando você tira, você tem lá, Lá, Fá, Mi. E aí eu falei, pô, eu acho que dá pra fazer uma música com isso. E como a criatividade anda de mãos dadas com a música, eu aceitei o desafio e montei um pequeno tema usando esse sonzinho do USB e adicionei algumas outras melodias e montei uma base bem simples também com apenas quatro acordes. Ré menor, Fá com sétima maior, Sol menor com sexta e Si bemol com sétima maior. Então chega de falar e vamos ouvir como ficou essa parada depois da vinheta. Música USB Música 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 É isso aí tropa, esse foi o tema do USB. Se você curtiu, se você gostou, deixa teu like, dá essa moral, tu não leva nem dois segundinhos pra dar um clique ali e ajudar o canal a ganhar relevância. E se você é novo por aqui, fica à vontade pra explorar nosso conteúdo e se você gostar, se inscreve que vai ser muito bem-vindo. E pra você que quer saber mais sobre o meu trabalho, quer fazer aula comigo, quer saber sobre os meus cursos, aqui embaixo na descrição eu deixei vários links e informações relevantes pra você que quer saber mais. Pra esse ano de 2021 eu tô planejando umas coisas bem legais pra trazer aqui pro canal pra vocês e se você quiser caminhar comigo, não deixa também de acompanhar as outras redes sociais, tá? Aqui no YouTube primordialmente, então se inscreve e ativa o sininho pra que o YouTube te mande as notificações, isso é muito importante. E lá no Instagram também tá, arroba Música Pra Geral e Música Pra Geral no Facebook, a gente tem uma página e um grupo e tudo que eu lanço de novidade eu posto nessas redes todas. No demais, eu vou ficando por aqui, sempre deixo um beijo nas bochechas, desejo pra vocês muita saúde, sucesso, paz, prosperidade, dente branco, roupa limpa e cabelinho penteado sempre. Se cuida e a gente se encontra no próximo vídeo, valeu? Fui!